Juju, e quanto é que você começou a perceber na vida que, assim, que você era uma menina diferente nesse aspecto de gostar das luzes, de gostar dos holofotes, foi bem isso ou tu era uma outra, tinha uma outra personalidade? Então, eu estudei em colégio de freira, que ninguém nem acredita, né? É, estudei em colégio de freira e sempre fui meio àquele feeling pra mídia, né? Tipo, gostar de aparecer. Já lá? É, já nessa época, já gostava de fazer apresentações. Teatro. É, nas festas em família eu também, tipo, ou um instrumento tocava, se não sabia tocar, fingia que tava tocando. Tu toca música? Então, eu toco teclado, mas não muito bem. Mas tem uma noção. É, e daí… Mas sempre gostei de vários instrumentos e tal, e tinha aula de música, né, na escola. E daí eu sempre gostei desse negócio das apresentações, tanto na escola, sempre fui muito desinibida por esse lado. E foi correndo a vida. Nessa época que você percebeu, tu lembra de ter quantos anos? Ah, isso das apresentações, desde pequenininha. Sempre gostei, tipo, desde cinco anos, seis anos, tem filmagens, eu fazendo apresentação pra família toda, sabe? Eu tô te perguntando sobre isso, pra entender nessa linha de tempo, até quando chegou essa parte de internet. O bom, né? Sim. Como é que foi a tua adolescência ali? Então, foi muito tranquilo, assim. Eu sempre tive isso com… de querer fazer algo ou de musical, algo que fosse pra esse lado aí. Televisão sempre me chamou muita atenção. Mas como eu tive… a minha mãe, ela sempre foi aquela mãe que tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que, sabe? Tipo, o artístico pra ela não era tão encantador com o que você estudar certinho ali. E daí, ela sempre focou muito em estudos, né? E daí eu fiz, tipo… mas eu sempre fui mais avoadinha.